Ocorreu uma mudança no calendário francês, então eles passaram a contar os dias, os meses do ano de outra maneira. Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma edição do Avesso da História, o quadro onde a gente fala sobre coisas interessantes, curiosas e importantes que pouco aparecem nos livros de história. Ora, todo mundo sabe da importância da Revolução Francesa, a gente já pode falar sobre isso aí em outros vídeos. Ela repercutiu dentro e fora da Europa, trouxe mudanças importantes, inspirou movimentos revolucionários, liberais e iluministas no mundo inteiro. E trouxe mudanças interessantes dentro da França, que contribuíram para aprofundar e transformar a sociedade francesa. Uma delas foi a transformação do calendário francês. Pois é, a França, como a maioria dos países naquela época, utilizava o chamado calendário gregoriano. Esse calendário cristão, que a gente também utiliza e que, na verdade, vigora até os dias de hoje. Durante a Revolução Francesa, houve uma mudança do calendário francês. Quando foi instituída a república, o que aconteceu? Em 1792, também ocorreu uma mudança no calendário francês. Então, eles passaram a contar os dias, os meses do ano, de outra maneira. Eles criaram o calendário republicano, revolucionário, perpétuo, conforme eles colocavam, porque queriam que aquilo fosse uma coisa que durasse para sempre, o que acabou não acontecendo. A gente vai falar mais à frente. Como que funcionava esse calendário revolucionário francês? Ora, ele era dividido em 12 meses, de 30 dias cada mês. E os nomes desses meses e a duração desses meses foram associados às condições climáticas e também agrícolas de cada período do ano. Por exemplo, havia um chamado mês primário, que era o mês das geadas. Correspondia à parte de novembro e dezembro, no calendário gregoriano. Havia um chamado mês nivoso, conforme dá para perceber, era o mês em que ocorria a neve, ou seja, parte de dezembro e de janeiro. Havia, por exemplo, o mês pluvioso, dá para perceber que era o mês das chuvas, pluvioso, chuvas. Correspondia à parte de janeiro e fevereiro. Havia o mês ventoso, que era o mês dos ventos. Correspondia à parte de fevereiro e março. Havia o mês germinal, que era o mês da germinação, se vê associado à atividade agrícola, que era a parte de março e abril no antigo calendário gregoriano. Havia o mês florial, que era o mês das flores, que era a parte de abril e maio, e assim por diante. Mas existem mais curiosidades interessantes acerca do calendário revolucionário republicano perpétuo francês. Eu separei aqui algumas curiosidades que eu também acho que são interessantes da gente citar. Por exemplo, haviam cinco dias complementares por ano, dedicados aos Sancolotes. Os Sancolotes eram os trabalhadores urbanos franceses, o proletariado francês. Quais eram os nomes desses dias, cinco dias complementares do ano? Eram o dia da virtude, olha só, do gênio, do trabalho, da opinião e da recompensa. Outro aspecto interessante. O mês era composto de três semanas de dez dias. E mais, o décimo dia da semana era o dia dedicado ao descanso. Como se fosse o domingo no calendário gregoriano. Agora, um outro aspecto interessante é que, para facilitar o que o calendário revolucionário fez, ele fez uma correspondência entre esse calendário, o revolucionário, e o calendário gregoriano, e formando os nomes antigos de cada mês, para a pessoa poder ir se familiarizando com o calendário evolucionário. Olha que coisa interessante. O dia passou a ter dez horas de cem minutos. E cada minuto passou a ter cem segundos. Foram mudanças muito interessantes. Na contagem do tempo, na contagem das horas, dos dias e dos meses. Ora, qual a importância disso? A importância é para a gente perceber que uma verdadeira revolução, como foi a Revolução Francesa, procura se aprofundar ao máximo, transformar ao máximo a vida da sociedade, do país onde ela ocorreu, para poder romper radicalmente com tudo que havia anteriormente. É um exemplo de aprofundamento revolucionário. Agora é interessante a gente colocar aqui que esse calendário acabou sendo abolido pelo Napoleão quando ele assumiu o poder. Napoleão acabou se aproximando da igreja católica, nós já falamos com vocês sobre isso, e ele acabou restabelecendo o antigo calendário gregoriano. De qualquer forma, foi uma mudança interessante e que serve para a gente analisar o grau, o nível de aprofundamento que uma revolução como a Revolução Francesa pôde ter. Tá bom, gente? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu queria muito que vocês deixassem um comentário, deixem a sua opinião. Se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever agora, tá bom? Dá aquele pulinho lá no Instagram também, tem muita novidade e a gente conta muito aí com a participação de vocês. Compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos. Um grande beijo, Polis, um abraço e até o próximo Averso da História.